Então gente, boa tarde a todos, vamos dar início a mais uma aula de cálculo 3, certo? E aí como é que está a rotina de aula remota, vocês estão conseguindo acompanhar, está tranquilo, está mais ou menos, certo? Então, vamos lá. Então gente, aqui já deu uma carga no pincel digital, bom, a aula de hoje, vamos dar continuidade da aula da semana passada, deixa eu só dar uma olhadinha aqui o material. Deixa eu ver aqui a calculação que a gente ficou. Nós fizemos integrais, múltiplas, não foi isso? Deixa eu ver aqui. Ah, a gente ficou no teorema de Fubini. Ficou a demonstração como exercício e ficou um exemplo. Deixa eu olhar aqui nos exemplos. O bom é que eu consigo agora, o bom é que aqui na interface eu fico escutando música enquanto eu fico dando aula para vocês. Deixa eu ver aqui o exemplo que nós ficamos. Deixa eu ver aqui, teorema de Fubini. Aqui tem uma demonstraçãozinha do teorema. Tá aqui o exemplo, beleza. Deixa eu só... Deixa eu testar o letra para cá. Gente, o exemplo é o seguinte. Você tem ômega igual O ômega você tem da seguinte forma, intervalo 0,2, cartesiano, 0,1, certo? Esse camarada ele está no plano x, y. Aí você tem... Considere a função contínua definida dessa forma aqui. Então você tem F de ômega e R contínua definida da seguinte forma, ele pega um para x, y aqui embaixo e vai na f de x, y, igual a 100, menos 6x ao quadrado, y. E aí, como é que vocês fariam essa questão? Agora que eu estou vendo aquelas mensagens de vocês aqui, depende da matéria, né? O que era mesmo desse exercício, o teorema de Fubini foi um exercício que ficou, né? Para dar aula passada, para demonstrar o teorema de Fubini, de acordo com o enunciado aqui, foi essas hipóteses para fazer a demonstração. Bom, como é que vocês fariam essa... Aliás, tem que ver o que a questão está pedindo, né? Calcule... Calcule... Esse cara aqui. E, na realidade, ele está pedindo o que? Para calcular a integral, né? A integral dupla. Aí você tem dois caminhos. Ou você calcula pela definição, certo? O que é calcular pela definição? A definição é você encontrar os limites, né? Aliás, o limite, que nessa integral é o limite daquele somatório duplo lá, certo? Só que aí você tem um monte de conta, certo? Outra... Aí você vai analisar qual é... Aí você vai... Na realidade, quando você vê uma questão dessa, é uma zona de guerra. Aí você... Você não entra na guerra sem estar armado, né? Senão você não suicida. Então você vai ver o que é que você tem de ferramenta de arma. O que é que você tem para utilizar aí para resolver essa questão? Você tem a definição, certo? E você tem o... Como ferramenta também, o teorema de Fubini, certo? Deixa eu botar aqui a... As notas aqui nessa outra tela, que fica mais fácil eu enxergar. Belezinha? Mas aí... Beleza! O que é que eu tenho que analisar para usar o teorema de Fubini? Vocês lembram? Da aula passada? O que é que eu tenho que utilizar... O que é que eu tenho que fazer para utilizar o teorema de Fubini? Gente, ninguém está lembrando dos negócios, dos bagulhos. Como é? Vamos ver aqui o que é o teorema de Fubini. Aqui, ó. É... A princípio só tem esse teorema aqui, certo? Então... Ele está sendo válido em que situação? Ele está sendo válido nessa situação, certo? E nessa situação aqui, certo? Então, primeiramente, nessa versão do teorema, o que é que você tem que analisar? O domínio. O domínio é um retângulo? Vamos olhar aqui. Vamos para a questão. É um retângulo? É. É um retângulo. Aí... Vem essa segunda parte aqui. A aplicação, ela tem que ser o quê? Integrável. Vamos olhar lá embaixo. Essa... Essa função, essa aplicação aqui... Ela é integrável? Sim ou não? É integrável? Sim ou não? É integrável? Aham? É. O que é uma função integral? Ó Eu vou escrever aqui Afirmação É Toda Função Continua Certo É Integrave Então como vocês não estudaram Estão por fora disso aí Certo Então eu vou deixar isso aqui como um exercício Vocês fazem Certo Então toda função contínua É integrável Mas nem toda função é integrável É contínua Certo Aí tem esse detalhe aí Aí vai ficar para vocês fazerem em casa Certo Beleza Então o que é que acontece Se eu tenho que a função Ela é integrável Pela continuidade Certo Pela continuidade da função Você garante a integrabilidade Pelo fato de ela ser contínua Aí você pode usar Certo O teorema de Fubini Ok Vocês vão poder usar o teorema de Fubini Então o que é o teorema de Fubini O teorema de Fubini É o que? A integral dupla Ômega Fda Certo Ela é igual a quem? Vamos olhar aqui o teorema de Fubini Está aqui ela Está vendo essa? Copiei essa parte aqui Como retângulo Olha só Aqui é AB Certo Aqui é AB CD Agora olha os intervalos aqui Esses aqui Então vai depender de qual expressão você vai usar Ou você vai usar essa Ou você vai usar Essa aqui Certo? Aí você olha Aí fica a gosto do freguês Então aqui eu vou fazer o seguinte Então aqui vai ficar A integral Certo? É Deixa eu ver aqui como é que eu faço Eu vou integrar primeiro Em relação a Eu vou botar o intervalo de fora Como sendo de Y Como Y aqui é 0,1 Então aqui é 0,1 Ah Então tá o X O X é o que? 0,2 Aí essa outra aqui é o que? 0,1 Certo? Quem é essa expressão de dentro aqui? 1 Olha essa daqui É F de X, Y F de X, Y é quem? É 100 Menos 6X ao quadrado de Y Certo? Agora veja só Esse intervalo aqui de dentro Esse daqui de dentro Está relacionado a qual variável? Aí você vem aqui Aí analisa isso aqui Essa primeira coordenada É sempre em relação a X Essa daqui A segunda É sempre em relação a Y Então o 0,1 Você olhou aqui Está relacionado a quem? A Y Então se ela está relacionada a Y Então a integral de dentro é DY Então consequentemente de fora é DX Então na montagem do teorema Você criou o que? Uma integral Interada Isso aqui é uma Integral Interada Aí você vem para cá Vamos ver o que é uma Integral Interada Certo? Está aqui Integral Interada A integral Interada É essa expressão aqui Então O que é que você tem? Você tem Essa aqui Certo? E o que é que você ganha? Você ganha Essa aqui Certo? Então vamos lá Então aqui vai ficar o que? Então isso aqui vai ser igual Escreve aqui A integral de fora 0,2 Certo? Eu vou deixar esse negócio bem colorido Aí você vê um parêntese A integral de dentro 0,1 Certo? Aí vem 100 Menos 6X ao quadrado Y DY Aí você fechou aqui Certo? Aí volta para DX Então você tem Uma integral Dentro da outra Certo? Então o que é que vocês vão fazer aqui? Aqui acabou o assunto De cálculo De várias variáveis E agora é Apenas Cálculo 1 Então você vai primeiro Resolver a integral Que está de vermelho Certo? Aí quando você resolver A integral de vermelho Nesse caso Certo? Quem é a variável Da integral de vermelho? É X ou é Y? Esperar você responder Eu quero ver se você Realmente assiste Nesse negócio Exatamente A integral é o Y Desculpa A variável É o Y Então se a variável É o Y O X vai se comportar Com o quê? Uma constante Correto? Eita! Que chove o Y Aqui que sobe Chega Né? Já que o Y É a variável Então o X Ele vai se comportar Com uma constante Então vocês vão fazer O que? Vamos pegar Essa integral A parte Deixa eu pular aqui Zero Um Certo? Aqui você vai ter O que? 100 Menos 6X Ao quadrado Certo? Opa! Faltou um Y Aqui Y O que eu posso fazer Aqui Certo? É teorema Eu posso usar o teorema Fundamental do cálculo? Posso ou não posso usar o teorema Fundamental do cálculo? Sim ou não? Aliás, vocês lembram O que é o teorema Fundamental do cálculo? Lá do cálculo I? Lá do cálculo I? Lembram ou lembram? Fim! Gente, vocês Podemos usar? Quais são as hipóteses Do teorema Fundamental do cálculo? Ele exige Que a função Seja o que? Bom É aquela O teorema Fundamental do cálculo O que ele exige? Certo? É Existe a mesma Filosofia A mesma ideia De função integrável De uma variável Certo? Então O que é a integral De uma variável? É um limite Certo? Parecido com a Na verdade É o limite Que nem eu fiz Naquela primeira aula Que nem eu expliquei Só que eu usei O contexto Certo? De volumes Por seções transversais Então Para você usar O teorema Fundamental do cálculo É Tem funções integráveis Que a integral Existe Porém Você não pode Utilizar o teorema Fundamental do cálculo Por quê? Porque o teorema Fundamental do cálculo Exige uma hipótese Importante Que é A continuidade Da função Certo? Então Eu só posso usar O teorema Fundamental do cálculo Se a função Ela for Contínua Certo? Aí eu posso Utilizar Então Seguem atentos Que existem Funções integráveis Que eu não posso A integral existe Porém Eu não posso Utilizar o teorema Fundamental do cálculo Então Para mim Usar o teorema Fundamental do cálculo O que eu vou Olhar? Olhar A hipótese Da função Nessa questão A questão A questão Já está Dizendo Que a função Ela é contínua Certo? E mesmo Que ela não dissesse Pela expressão Que vocês estão vendo Aí Ela seria Uma função Contínua Por quê? Função constante É contínua Certo? O x ao quadrado É contínuo A função y É contínua O produto De funções Contínuas É contínua E a diferença De funções Contínuas É contínua Então Toda essa expressão Seria uma função Contínua Com Satisfacente Só que nesse caso A continuidade Que ela exige É na função É y Só que no momento Que você integrar Na função y Aí você Usar O teorão fundamental Do cálculo Em y Você vai encontrar Certo? Uma expressão Para ser jogada Na expressão Na integral Que está aqui De roxo Certo? Só que em função x Então a continuidade Nesse caso Ela tem que ser Satisfeita Tanto para as variáveis X Tanto para a variável x Como para a variável y Certo? Bom Como a função f Ela é contínua Aí eu posso Utilizar o teorema Fundamental Do cálculo lá Do cálculo 1 Certo? E nesse caso aqui Fica de boa Então quando você Calcular O que vai acontecer? A variável é y Então aqui vai ficar O que? 100 y Certo? Menos 6x Ao quadrado Isso aqui seria Uma constante Vezes Aí você teria o que? Y ao quadrado Sobre 2 E aqui variando De 0 a 1 Certo? Bom Um dos valores Vai ser Bom Aqui já Mas eu vou Terminar essa conta aqui Então aqui vai ficar O seguinte Aqui vai ficar Bom Quando você usar O teorema Fundamental Do cálculo Aí fica 100 Certo? Menos 6 Vezes 1 Certo? Vezes 1 ao quadrado Certo? Aí aqui Você subtrai Só que O alto Passado Quando vocês Atribuem os valores Vai dar tudo 0 Certo? Então aqui vai ficar Menos 0 Então a inspeção Vai ser resultado Nessa Só um instante Beleza? Foi bom meu filho? Tudo bom Eu prazer entrei em você Beleza Quando estiver pronto Eu lhe aviso Tá bom Um abraço pra você O documento Tá aí dentro Na frente O documento Que é o responsável Tá aqui Um abraço pra você Um abraço Um abraço mesmo Eu tô com saudade de ti Também Bom gente Bora lá Então fazendo aqui Essas contas Esse aqui dá o que? Dá Aqui é conta de padaria Isso aqui fica 100 menos 3 Então isso aqui dá 97 É isso mesmo? É conta de padaria Mas eu pergunto Pra ver se vocês estão Acompanhando aí Ah é verdade Deixa eu ver aqui Cadê que tá No leste desse Ah tem um X aqui Pera aí gente Então deixa eu refazer Aqui a conta Aqui deve Vou ir na batatinha Esqueci do lado do X Então isso aqui vai ficar É 100 Menos 6X Pronto Olha aí Conta de padaria O cabelo ainda erra E agora tá certo? A gente erra de propósito Pra ver se vocês estão Prestindo atenção É E agora tá certo? Então o que é que acontece Essa integral aqui Que está aqui Ela é quem? Ela é exatamente Ah desculpa É isso mesmo Ali tá prestando atenção Na aula Vocês aí Eu tô errando de propósito Pra ver se vocês estão Ligados Nessa bodega Pronto Olha aí Isso aqui É um quadrado Isso E agora? Pronto Agora eu tô vendo Se vocês estão Prestindo atenção Vou começar a errar De propósito Só pra ver se vocês Estão ligados Então o que é que acontece? Essa expressão aqui Certo? Ela é a mesma Dessa daqui Então o que é que tu vai fazer? Tu vai substituir Essa expressão aqui Certo? Por essa aqui Então o que é que vai acontecer? Então esse cara aqui Certo? Então esse cara aqui Deixa eu apagando aqui Ele vai ser 100 Menos 3x ao quadrado Aí esse dx aqui Eu vou ter pra frente Tomar espaço Dx Certo? Belezinha? Compreenderos? Só tava testando Se eu Pois é Eu tô testando vocês aí também Então bora lá Então o que é que acontece? Nós temos o seguinte Que é a integral dupla Deixa eu escrever aqui novamente De ômega F de A Vai ser igual a quem? É A integral de 0 a 2 É 100 Menos 3x ao quadrado Dx Aqui é cálculo puro Então aqui Aqui você já sabe fazer Certo? Ah Eu tô com preguiça Vamos calcular esse negócio aí Resistir bacana Então isso aqui vai dar o que? Quebra o coxetinho Então vai ficar 100x Né? Menos x ao cubo Dá isso aqui mesmo? Eu vou deixar aí Vocês são os corretores Né? Então quando você aplicar aqui o teorema Continuando Isso aqui vai ficar o que? Vai ficar 100 vezes 2 Menos 2 ao cubo Menos Só que quando você aplicar o 0 Nesse x aqui Vai dar 0 Então aqui vai ficar o que? É 200 menos Quanto é 2 ao cubo? Dá 8, né? Tá certo? 200 menos 8 Dá 192 Tá certo? É isso mesmo a conta? Quero saber se vocês estão ligados Dentro do negócio Tá certo? Olha aí Muito bem Aí quando tá certo Aí nós fazemos isso aqui Tchan Tchan Beleza Vamos fazer outro exemplo aqui Deixa eu ver outro exemplo aqui Eu vou copiar o enunciado Porque interpretar a questão também faz parte Certo? Na verdade Esse é o exemplo O próximo que a gente vai fazer É o 2.3 Né? Das notas de aula Mas eu vou copiar ele aqui Provavelmente deve ter gente Ser de notas na mão Se bem que a nota foi disponibilizada De graça Mas tudo bem Aqui é o exemplo Deixa eu dar uma olhada aqui É Seja Seja ômega Deixa eu ver aqui 0,2 Cartesiano 0,1 No plano XY Considere Considere o quê? A função contínua 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 Definida Por F F De x Y Igual A 4 Menos x Menos y Determine O valor O valor Ah não Determine o volume Determine o volume V Da região Delimitada Da região Delimitada Pelos planos X X Igual A 0 X Igual A 2 Y Igual A 0 Y Igual A 1 Z Z Igual A 0 E Z Igual 4 Menos x Menos y Belezinha Gente Me diz uma coisa Todo mundo aqui vai com a geometria analítica Porque Se a geometria analítica é um negócio que complica Bom Então quando você faz Essa figura Certo Vocês vão ter o seguinte Você tem aqui Então plano x y Certo Primeiro é quem? X igual a 2 Então se você pega aqui Vamos ver que é 1 X igual a 1 2 Então se você pegar x igual a 2 O plano é esse aqui O plano é paralelo Certo Ao eixo z Isso aqui é x igual a 2 Aí você também tem o que? X igual a 2 Y igual a 0 Y igual a 0 Seria em cima do eixo x aqui Seria esse plano de vermelho aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Certo Aí o plano X igual a 2 Na verdade ele tem uma interseçãozinha aqui Deixa eu ver Certo Certo Aí você tem Y igual a 1 Certo Aí você vem aqui E eu botar aqui Y igual a 1 Opa Botar uma coisinha um pouco mais escura Tá aqui a azul Y igual a 1 Certo Como você viria aqui Na verdade E aqui Deixa eu ver Tá aqui o vermelho Esse outro aqui Ele se prolongou pra lá Bom Eu não sou muito bom de desenhar em 3D Mas se vocês estiverem conseguindo acompanhar Certo Esse vermelho se prolonga pra lá Certo Aí vem esse outro azul Que é esse aqui Certo Aí tem Tá faltando a lateral de lá Tem Y igual a 0 Tem Y igual a 0 Ele fecharia o lado de lá Deixa eu dar só uma limpeza aqui um pouquinho É O Y igual a 0 Deixa eu ver se eu consigo Ele tá ali Aqui atrás Deixa eu mudar aqui a cor Deixa eu botar verde Ele tá ali lá atrás Certo Certo Deixa eu deixar aqui os 4 lados Aqui você teria um Você teria um Você teria um Dando uma limpeza Deixa eu ver aqui Você estaria fechado As laterais estariam fechadas Nesses planos Eles delimitariam As laterais Certo Aí O que acontece Y Não Y igual a 0 Vai dar 5 Acho que tá faltando X Ah não Peraí Tá errado aqui Deixa eu ver Quando eu errar Sempre eu vou começar De novo De novo Tem que ter essa poluição Toda Quanto Deixa eu ver Deixa eu ver Limpinho Não Pronto Bom Mas a ideia dos planos Ficou entendida Então vou fazer o seguinte O X igual a 2 Aqui Certo Aí vem Ah não O X igual a 0 Tinha Tá aqui O X igual a 0 Só que cada um Você tem aqueles planos lá Você tem os planos Aí você tem Y igual a 0 E Y igual a 2 Não Y igual a 2 não Perdão Y igual a 1 Aí esses camaradas Eles geram A lateral da figura Que eu quero calcular O volume Certo Aí vem Z igual a 0 Que é o piso Certo Então aqui embaixo Isso aqui seria o Z igual a 0 O Z igual a 0 Na verdade é o plano de X Certo Então aqui vem subindo É isso Aí a figura Ela se prolonga Por aqui Certo Aí em cima Tem um plano É Esse plano aqui Bom gente Eu não vou Escrever ele de forma Certo Representativa Eu vou apenas Dar uma ideia Eu sei que é um plano Uma ideia Uma ilustração Certo Você tem que passar Um Z igual a 4 Esse plano Que eu desenho Aqui ele não representa De forma precisa Certo Esse plano Então X menos Y Eu desenhei Só para dar uma ideia Mas esse plano aqui Não representa De forma correta Essa equação aí Certo Então formar Essa espécie de caixa Então você quer o que? Calcular esse volume Primeiramente É Como é que eu faço Para calcular esse volume? O que é que eu tenho Que observar? Primeira coisa Que você tem que observar Certo Como é que vocês Não estão ligados O que é que eu tenho Que observar primeiramente? Em relação Ao cálculo desse volume Hum? Intervalo de integração Se a posição da base É compacta A posição da base É compacta É uma observação Que teria Que se analisar Mas você percebe Que realmente Ela é compacta Por se tornar Certo Aqui uma regiãozinha Retangular Vou até dar uma Destacada nela Aqui embaixo Essa projeção aqui Ela é Compacta Por se tratar De um retângulo Mas ainda não É isso Lembra da definição De volume Vamos voltar Para lá Para trás O bom Desse tab É que está Tudo registrado Aqui Está aqui Eu expliquei Para vocês Está tudo registrado Vamos ver Aqui Deixa eu ver A definição Aqui De integral dupla Olha só Está aqui Está tudo de roxo Aqui nesse negócio Olha aqui A definição Seja ômega Como estrela Cadê a estrela Estrelinha Estrelinha Está aqui Estrelinha Está aqui Ómega Nessa estrutura Aqui Certo Ah mas isso aqui Mas a definição É mesmo Então deve ter Outra lá Para trás Voltando Voltando Para Trâns Está aqui Ó Volume De uma região Delimitada O que vocês Têm que analisar Vejam aí Ómega Um retângulo É F Integravo Vocês lembram se é Efe integrável E aí Efe integrável Não é Efe integrável Por que Efe integrável Vamos lá Efe integrável Por que Vamos botar lá A versão vai Vem danada aqui Até vocês Vem cá Por que Efe integrável Por causa Disso aqui A questão Já está afirmando Que a função É contínua Toda função Contínua É integrável Pá Beleza Ok Então vamos voltar Para acabar A definição Cadê ela aqui Um pouco Um pouco mais Para trás Beleza Então essa parte Aqui do Toro Da definição Ok Aqui integrável Beleza Aí tem essa situação Que está circulada De verde aqui Certo A efe Ela é positiva Ou é negativa É uma função Positiva Ou uma função Negativa Vocês lembram O que significa Dizer a função Ser positiva Ela está aqui Deixa eu escrever Aqui do lado F é positiva Se F de xy É maior do que zero Para todos os pontos Dentro De Ômega Aí eu pergunto a vocês Essa função Ela é positiva Né Deixa eu voltar para cá Essa função Aqui ela é positiva O que significa Ela ser positiva Bom Um de vocês Observou a questão Da capacidade Quem é ômega Essa é a primeira Pergunta que vocês Têm que fazer Na verdade Acho que Estão dizendo aqui Ôtta aqui Ômega É esse cara aqui Certo Então O que é que vocês Têm que analisar É Vocês têm que analisar A função Só dentro Desse retângulo Esquece Esquece o mundo Lá fora Tu tem que analisar Aqui dentro Certo Então vocês Analisando aqui dentro Né Então vocês vão ver Se o gráfico Né Pelo menos É uma ideia Uma ideia intuitiva Vocês têm que analisar Se as imagens Da função Nesse domínio São positivos Ou não Se forem positivos O que é que vai acontecer Deixa eu voltar pra cá Se forem positivos A definição Certo É essa aqui Certo Se for negativa A definição de volume É essa aqui Então esse é um ponto importante Na hora de você calcular o volume Você tem que analisar Exatamente O sinal Dessa Dessa imagem Dessa função Certo Dessa aplicação Zinha Então Eu vou observar Vamos voltar pra lá Certo Então Por exemplo Deixa eu ver aqui Ah Agora voltou pra cá Então como é que eu sei Certo Se Essa função Ela Ela Como é que eu sei Se essa função Ela é positiva Certo Primeiramente Eu tenho que verificar Se nessa região Ela tá acima Ou tá abaixo Pronto Um fator Que você pode usar Como análise É pegar Esses pontos Esses quatro pontos aqui Os vértices do domínio Quem são os vértices do domínio Esse ponto aqui Certo Deixa eu O ponto zero zero Aqui atrás Aqui você tem o ponto zero zero Eu tô analisando Só o domínio Certo Aqui você tem Aqui seria quem Zero dois Certo Aqui seria o que Seria Zero um E aqui seria quem Aqui seria X dois Certo E Y Y Y Certo Bom Lembre-se que esses pontos Ele tem duas coordenadas Porque o domínio Ele se encontra aqui Eu não vou pegar Os pontos Da Do Domínio Da 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 aplicação Ela não tá no R3 Tá no R2 Certo Então pega esses valores E aplica na função Então pega e calcula F De zero zero F de zero zero Dá quanto? Dá quatro F de Deixa eu ver aqui De zero dois F de zero F de zero Dois Quatro Menos dois Dois Certo É F de Opa, peraí Tem uma coisa errada aqui Ah, aqui tá Aqui tá trocado Desculpa Ninguém Ninguém percebeu Ninguém percebeu Tô testando Se vocês estão ligados Aí nesse negócio Vocês não estão prestando Atenção Na aula Não Aqui é Dois Zero Se bem que a conta Coincidentemente Também dá dois Aí como vocês Não estão prestando Atenção Na aula A gente faz Isso aqui Bom E para os que estão Prestando atenção Na aula Claro que a gente Não pode generalizar Ah, aqui tem que corrigir Aqui é dois Zero Então Corrigindo aqui Seria dois Zero Aí a outra Coordenada seria o que? Zero Um Certo? Que isso aqui Vai dar quanto? Se eu olhar Para a expressão Vai ficar quatro Menos um Três Certo? E A outra é quem? F De Dois Um F De dois Um É o que? F De dois Um É O X É Quatro Menos dois Dá dois Dois Menos um Dá um Certo? Gente É Coincidentemente O gráfico Que eu desenhei Está coincidindo Com O gráfico real Coincidentemente Então realmente O desenho dele Tem essa Ela tem essa geometria Bom Eu sei que Essa estratégia Ela é aceita Porque eu estou Trabalhando Num Plano Então se eu estou Trabalhando Num Plano Essa Borda Essa fronteira Do Do gráfico Da função Ela não vai fazer Uma curva Tipo Descer Descer Para a parte Negativa De Z E depois Subir Certo? Ela não vai fazer Isso Como Essa região De cima É um plano Então com Certeza As laterais Certo? A borda Certo? Ela é composta Pelas retas Então com Certeza Você consegue Certo? Você consegue Ter a garantia De que o gráfico Está Acima Certo? Ou seja Os pontos Certo? Nesse caso aqui F de xy Ela vai ser Sempre Positivo Para todo X Opa Para todo Xy Pertencente A ômega Nesse caso aqui O ômega Esse cartesiano Aqui Que dá Zero Dois Cartesiano Com quem? Zero Um Bom Aí Agora eu já sei Que ela é positiva Então se ela É positiva Eu vou usar Qual é a expressão? Cadê a bichinha? Eu Pior que hoje É quarta-feira Quarta-feira É um dia Que nem estava No início da semana E nem estava No final de semana Uma cestinha Dois Para um finalzinho De semana Para dar um Bolé por aí Poxa Cadê O bagulho Naquelas hipóteses Do exemplo Qual dessas Expressões Eu uso A expressão Que está De verde Ou essa expressão Que está De azul Deixa eu ver Só um instante aqui Gente Deixa eu voltar aqui Para o youtuber Eu consigo acompanhar Aqui a postagem Para vocês Pronto Beleza Está aqui Porque só voltou azul Então eu vou usar De azul Por quê? Porque o gráfico Está funcionando Está por cima Certo? Então se o gráfico Estivesse por baixo Aí eu ia usar A segunda definição A que está de verde Certo? Então nesse caso aqui Certo? O... Eita danada Então nesse caso aqui O volume Certo? Dessa região aí Dessa figura Ela vai ser o quê? O volume vai ser A integral dupla Certo? De ômega F D A Certo? Aí o que é que Vocês vão analisar? É... O domínio é um compacto Compacto A função é Ela é contínua É... Deixa eu ver Que eu preciso utilizar O que o teorema de Fubini Ah! A função ela tem que ser Integrável, né? Deixa eu ver aqui O teorema de Fubini Ela tem que ser integrável E tem que ser no retângulo Bom, se você analisar aqui O domínio está no retângulo A função é contínua A continuidade implica Em Integrabilidade Então nessas condições Do exemplo Certo? Eu posso Utilizar O teorema de Fubini Para a nossa alegria Porque calcular esse negócio aqui Quem já fez o exercício De calcular Certo? Quem fez esse exercício De calcular No peito Na raça Né? Pela definição Você percebe que Se você pegar a expressão Mais simples Certo? Vai dar umas contas Aí Né? Vai dar umas contas É Vai dar umas contas Aí Um pouco cavernosas Né? Bom Então Como se encaixa Bonitinho O teorema de Fubini O que é que eu vou ter? Então pelo teorema Aqui é Fubini Fubini Então por Fubini Eu tenho aqui Uma integralzinha dupla Certo? Cadê o teorema de Fubini? Sobe 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 Tá aqui Né? Aí vai depender Como é um retângulo Você escolhe Quem você quer integrar primeiro Primeiro eu vou Da outra Primeiro A de dentro Certo? A de dentro Foi o x Eu vou ouvir Eu vou Ah tá tudo a mesma coisa É Eu vou botar o x pra fora Então o intervalo do x é 0,1 Certo? Ah não 0,1 y Não Não vou trocar Só isso Então vai dar o mesmo resultado Aqui 0,1 O intervalo 0,1 Certo? E tá em relação A qual vai Ah Esqueci de copiar a expressão Aqui Fica Que é 4 Menos x Y 4 menos x Menos y Certo? Aí o intervalo 0,1 Certo? Esse aqui Ele tá relacionado A qual variável? Aí você vem pra cá 0,1 Sempre Esse é x Esse é y Então se tá relacionado a y Então primeiro vem D Y Né? E Em seguida Dx Então com isso Você escreveu Uma Integral Interada Então pela definição De integral Interada O que é que vocês vão ter? Vamos lá Então essa integral Interada Ela é o que? É o intervalo de 0 a 2 Certo? Apaga assim Aí vamos usar aqui O vermelhinho Vamos colorir Aí você abre um parêntese Aí vem 0,1 Certo? 4 menos x X menos y Aí a de dentro É quem? D y Fecha o parêntese E aqui nós voltamos Pra D x Então primeiramente Você resolve a integral Que tá de vermelho Em seguida Você vai resolver Pega o resultado Da integral de vermelho Substitui nessa expressão E em seguida Você calcula a integral Em relação a x Tá ok? Então vamos lá Então aqui vai ficar o que? Continuando Então aqui vai ficar De 0 A 2 Certo? Então aqui vai ficar o que? É Vai ficar 4y Menos Vou ver se vocês estão ligados Aqui vai ficar X y Certo? Menos y Ao quadrado Sobre 2 Isso variando De 0 A 1 Certo? De X Então continuando Aqui a conta Certo? Isso aqui vai ser igual A quanto? Isso aqui fica De 0 A 2 Isso aqui tá De vermelho Se você prestar A atenção Vai ficar o que? 4 Menos É X Certo? Menos 1 1 1 1 1 1 1 Tá certo essa conta? Vamos ver se vocês estão ligados Né? Calma E aí Se essa conta aí Tá certo? Não tá certo? O que é que tá faltando aí? Ah tá certo Ah tá Vocês Vocês podem me corrigir Eu deixo vocês me corrigirem Então bora lá Bom Aqui Quem quiser fazer 4 menos 1 Meio dá o que? Quanto é que tá esse bagulho? Então o capa Integra esse negócio direto aí Mas vamos fazer as continhas Isso aqui não é cálculo 3 não Mas bora fazer Hoje eu amanheci com coragem Calcular essas coisinhas Então o que é que vai ficar o que? Quanto é 4 menos 1 meio? Fica 3 meios né? Então fica 3 Não vamos deixar coloridozinho Colorido Lembrar aqui do 3 meios Menos Não Pra ele dar 3 meios não Dá Dá 3 meios não Dá 7 sobre 2 Tô ficando é Tô ficando é E é porque hoje é quarta-feira ainda Tá certo agora? Quero ver se vocês estão ligados Aqui do bagulho E aí é isso mesmo? A conta tá certa? 7 meios 7 sobre 2 Menos X Tá certo? O Janet dizendo que tá certo Eu vou confiar Beleza Aqui é cálculo 1 puro Nem tem a A A A outra integral Pra cá Vai ser o último exemplo Eu vou calcular a integral De uma ralhada Isso aqui é pra vocês estarem sabendo Então isso aqui vai ficar o que? Vai ficar 7 meios De x Menos x Ao quadrado Sobre 2 Isso aqui vai virando de 0 a 2 Bom Quando aplicar o 0 Ele já vai zerar Então não vou nem Mexer nessa parte da conta Então aqui vai ficar o que? 7 meios Vezes 2 Menos 2 ao quadrado Sobre 2 Isso aqui vai ficar 7 menos 7 menos 2 Que dá Então restado aqui embaixo Dá 5 5 eixo Cadê os Os amantes do cálculo Aí plantão Tá certa a conta? De boa na lagoa Beleza de Creuza Então vamos começar Alguma dúvida Em relação a esse conteúdo Alguma dúvida? Eu vou Eu vou Tem uns Uns exemplos Que eu Eu acho que eu acabei Não fazendo Eu vou fazer o seguinte É porque meu tempo Tá um pouco Corrido Mas eu vou ver Se eu consigo gravar Tem uns exemplos Que já estão gravados Eu vou Eu vou Ver se eu consigo editar Pra disponibilizar Certo? Por exemplo Eu acho que eu não fiz Eu não vi se eu fiz Calculo da integral Por definição Isso eu não tô lembrado Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Bem mais fácil Exatamente Então o teorema de Fulbina Ele veio pra salvar Certo? Isso facilita muito A nossa vida Tem um exemplo Que vem em definição É da integral É verdade Esse aqui eu deixei Pra vocês fazerem em casa Eu vou pegar uma Certo? Uma aula pra me gravar Essa Esse A construção Desse exemplo Aí eu vou fazer o seguinte Aí eu vou fazer Eu vou colocar um playzinho Aqui, ó Ah, desculpa Se estou vendo Não, mas aí o que é que eu vou fazer Não sei se vocês prestaram atenção Dentro das notas de aula Tem um botão de play Certo? Então na frente do exemplo Assim que terminar o enunciado Eu vou colocar um botãozinho de play Você clica lá E vai ter a resolução do exemplo lá Certo? Beleza Então eu vou continuar aqui com a teoria Pra gente avançar Bom Nós vimos na verdade Só que aí o teorema de Fubini Aí você vai ter dois corolários E na verdade Esses corolários É uma versão generalizada Do teorema de Fubini Pra qualquer Compacto Delimitado Por curvas Integráveis Certo? Belezinha Então vamos lá É Seja Espera aí Esse aqui é você Corolário do teorema de Fubini Deixa eu ver Eu não travo ali, Bernardo Corolário Corolário Ximaria Muito complicado Então não Então vamos lá Corolário Então seja Só que aqui nas notas É Ômega Como sendo Opa É Ômega como sendo o que? Cadê o diabo do ômega? É Deixa eu ver aqui Só um instante 1 e 2 Ponto 2.2 Deixa eu ver aqui Quem é 2.2 Aqui 2.2 2.2 Ah tá aqui Ômega é o seguinte Ele é Qual página das notas? Tá na página 18 Na verdade É a última expressão da página 18 2.2 Eu vou copiar aqui É É o ponto XY Certo? Pertencente ao R2 Certo? Tá o quê? Aí o O X ele tá entre A e B Certo? E o Y Ele vai tá Entre a curva Y1 de X Certo? E Y2 De X Só um detalhe É Deixa eu ver se não é um certo Eu falo esse detalhe Deixa eu ter que usar É o mouse Uma mão E o outro Mouse no outro Deixa eu colocar aqui É Só eu vou botar aqui Como uma observação Certo? O Y1 Ele é menor Igual a Y2 E outro detalhe Y1 Y2 São Funções Funções Integraveis Em R O que que significa? São funções De uma São funções De uma São integráveis Em uma variável Na realidade Y2 Certo? Como ela tá Descrita lá atrás Eu vou botar assim Y1 Ele O domínio dele é A B Certo? Em R Certo? Y2 também Então essas funções Elas são Integráveis Na reta Digamos assim Certo? São funções Integráveis De uma variável Aí Você tem um Ômega Nessa cara aqui Certo? E Você está Nessa condição Que tá aqui De azul Então Deixa eu ver Vou botar aqui Escrever Deixa eu ver O resto das hipóteses Ah Aí você tem Aí aqui tem um erro de português É sejam Aqui tá sejam Né? Então Eu vou botar aqui Sejam Né? E Tá aqui Esse aqui embaixo F De ômega Em R Certo? Uma Função Integravel Certo? Uma função Integravel Bom Com essas Hipóteses Né? Aí É que eu vou botar de roxinho Colorei Esse negócio Então O que é que acontece? Se você tem Essas condições Aqui Certo? Então O que é que vai acontecer? A integral Dupla Sobre F Da Ela vai ser igual Agora aqui Você tem que tomar Um certo cuidado Certo? Porque aqui Não é um retângulo É um compacto Delimitado Por curvas Integráveis Aliás Por um gráfico De funções Integráveis É que vai ficar Y1 De X Certo? Y2 De X Aí você tem F De X Y Aí Aqui já Obrigatoriamente A de dentro Tem que ser De Y E a de fora Tem que ser De X Certo? Então aqui E A Eu deixo aqui Uma nota Neste caso A ordem De Integração Não 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 Comuta Certo? O que é que isso quer dizer? Vou dar uma destacada aqui Porrita Não Comuta O que é que No teorema Que eu ensinei Na aula Passada Certo? Lembra-se que você Tanto Dentro de um retângulo Você pode Certo? Essa versão aqui Deixa eu voltar aqui Para cá Ó Essa versão aqui Você pode Desde que o domínio Nessa versão aqui O domínio Sendo um retângulo Você A ordem Não importa Você pode botar Ou o X Para dentro Ou o X Pode até inverter Você não vai mudar O resultado Porém Isso aqui Não acontece Nesse caso Mais geral Aqui não Isso aqui você não pode Quando ele fala A ordem não comuda Isso quer dizer O que é que eu estou Querendo dizer? Que a ordem De integração Ela não pode mudar Obrigatoriamente Você tem que integrar Primeiro Em relação A Y Que seria Essa primeira integral Interada aqui Certo? Aliás Essa primeira expressão Da integral Integrada E depois Vocês integrariam Em relação A X Certo? Belezinha? De boa Deixa eu ver Esse Esse aqui Certo? Belezinha? Bom Então Esse aqui é o Corolário 1 O 2 É a mesma coisa Só que a diferença O que muda É A cara Dessa ômega Aqui Certo? Deixa eu fazer aqui Corolário 2 Corolário 2 Corolário 2 Certo? Então gente O corolário 2 É o seguinte É a mesma coisa Sejam Certo? Só que aqui Só que aqui a cara Do ômega Ele vai mudar Aqui o ômega Vai ser o que? Vai ser o X Y Pertencente ao R2 Tal que O X Ele vai ficar Delimitado Por duas Curvas Certo? E o Y Por duas Constantes É nesse Caso aqui A mesma coisa O X1 De Y É Menor ou Igual Do que X2 De Y Está Tudo Y Pertencente ao Intervalo CD Certo? Aí qual era a outra Observação que tinha Eu puxei lá Ah Essas curvas X1 e X2 Certo? Só É X1 X2 Integraves Mesmo esquema Análogo Ao Corolário Anterior Certo? Análogo Beleza? Aí vocês tem Outra hipótese Que aí a mesma Coisa está de cima I É F De ômega Em R Uma aplicação Uma função Até Eu vou Deu Olhar Direitinho Qual é a Diferença De Aplicação E Se não Me Engano Acho Que Função Parece Ter A ver Com Domínio E Tal Mas Enfim É Coisa Irrelevante Essa Domenclatura Não vai Atrapalhar A 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 Integral Dupla Sobre Ômega F De A Certo Vai ser Igual A Aí O que Acontece É CD Certo X1 De Y X2 De Y F De X Y Aí Aqui Mesma Coisa Certo Aqui A Integral Primeira De X Certo E Aqui É De Y Essa Ordem De Integração Também É Não Pode Acontecer Então ID Observação Né ID Coroll A Mesma Coisa Essa Ordem De Integração Ela Não Muda Certo Belezinha Vocês Entenderam Aí De Boa A Vontade De Você Dar A Remota Que Você Dar A Sentado Que Beleza Que Beleza Que Beleza Vocês Um Presencial Vocês Ficam Sentado Vocês Ficam De Boa Aí Fica Love Aí Pra Quem Tá Em Pé Ali Na Frente Dando Aula É Cansativo Certo Beleza Então Vamos Lá Demonstração Aí Tem as Demonstrações Demonstração Aí Você Aí Você Aí A Demonstração Do Corolário 1 Se você Demonstrar O Corolário 1 Você Demonstra 2 A Demonstração É Análoga Certo Então Tem Mostrar Um De Que Vocês Acharem Melhor Certo A Outra Cernal Na Verdade Tem A Demonstração E Aqui Nas Notas Né Se Você Só Acho Que Não Está Terminado Comecei A Demonstração Beleza Agora Deixa Eu Só Ver Aqui Vamos Começar A Fazer Alguns Exemplos Aqui É Deixa Eu Ver Aqui Eu Vou Copiar Vamos Vamos Lá Se Demonstração Exercício Exemplation Vai Timor Vai Timor Vamos Lá Exemplo É Encontre Deixa Eu Ver Aqui Encontre O volume Do prisma Do prisma Do prisma Do prisma Cujo Cuja base É o triângulo No plano O Já Base É o triângulo No plano XY Delimitado Pelo Eixo X Vixe Mas Esse Exemplo Aqui Tá Bem Macabro Pelo Eixo X E Pelas Retas Y Igual A X E Y Igual A X Y Igual A X Então Pelo Eixo X Deixa O Português Tá Menos Feio Pelo Eixo X Pela Reta X Igual Y E Pela Reta E Pela Reta Deixa Eu Ver Aqui X Igual 1 Cujo Topo E A Tinha Desse Negócio Cujo Topo Não Terminou Cujo Topo Cujo Topo Está O Plano Topo 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 Está Definido Pela Função F Dr2 Nas notas Está Dr2 Errada Dr2 L Cuja Imagem É Dada Por F X Y Igual 4 Menos X Menos Y Ai Que enunciado Grande Grandão Grandão Parece que Quinta Sexta Feira A gente Retorna Certo Eu Vou Fazer Esse Exemplo Ok Vamos Fazer A Chamada Por Hoje É Só Certo Prime V E B Obrigado.